Aí cê vai pelo cantinho na direita Desci, Dany O retorno do grão-ló Cê começa usando o que, Desonele? Tô lutando Hã? Eu estou lutando Cê começa o que? Ele está lutando Desculpa, caramba Meu Deus do céu, se Deus quiser Não tenho tambor, não tenho força nenhuma A alegria Vai morrer, vai voltar Vai morrer, vai voltar Vai morrer, vai voltar Pior que não tenho muita comida, só tenho 3 aqui Vai morrer Ai morri, ai que merda Vai morrer Morri Nem com cheiro Eu deveria ter jogado mais tempo com ela Eu esqueço das skills Eu esqueço das skills Eu não tenho nada O que é que é que é o Gord, não é que é o Gord O Gord O Gord O Gord O Gord A Playpot você pode usar quantas vezes durante uma luta? Duas, né? Duas conforme o tempo É esse de na vida dele aqui Puta que pariu, tinha muito dano Vai dar tempo Oh 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 Eu matei ele, cadê a minha alcona? Apareceu. Conseguiu? Conseguiu? Te falei? Estou aqui, estou pronto para... O que é isso? Tugar já caiu! Você tinha todo o divertido sem mim. Com o Tugar saindo, o Felthotum vai apresentar um pedaço. Mesmo assim, eu mantenho um olho nesses fiendes, até que seus mestres de legião sejam derrotados. A sua Kirin Tor me deu um dos seus cristais de portal. Sem dúvida, eles serão felizes de ouvir o seu sucesso. Muito obrigado, hero. Nós nos reuniremos novamente. Meu Deus, eu não tenho tanto corte para disseração não. Olha aqui. Boa, Adesu, muito boa. Tchau. Tchau. Tchau.